Opa, tudo bem? Vamos lá continuar o desenvolvimento do nosso gerenciador de Snippets. Hoje a gente vai colocar os nossos Snippets dentro de um diretório ali na pasta do usuário. Vamos lá. Eu dividi a tela aqui. Então, olha só, a gente tinha feito isso aqui, tá vendo? Se o Snippet é tal, se o Snippet é tal, faz isso, faz aquilo, ok? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vou criar uma pasta chamada .snippets. Vou entrar nessa pasta .snippets. Vou criar um arquivo chamado e-mail. Ah, eu estava na dúvida aqui. Vamos pôr o txt, vai. E colocar meu e-mail aqui. Vou criar um arquivo chamado site. Colocar o site da vídeo aqui. Vou criar um arquivo chamado Shrug. E aqui eu vou lá no Google e vou pesquisar por emoji Shrug. Esse emoji aqui que eu acho bem bonitinho. Desse jeito. Muito bem. Agora vamos aqui ao nosso código. A gente vai fazer assim. Vamos testar aqui, olha só. Import OS. OS. .path.is. Vai, ó. Isso aí. Tá. Tá. kommt. Tchau, pode vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se o arquivo existe, vamos abrir o arquivo. Desse jeito, acho que é isso, então vamos lá, olha só, estou em teste aqui, teste não existe o arquivo, ele não vai fazer nada, aí vamos escrever, meu e-mail, dois pontos, pontos, e-mail, acho que não funcionou, acho que essa expansão de nome de usuário aqui não funciona, vamos ver, pontos snippets, e-mail, txt, false, agora se eu puser o caminho completo, aí ele vai dar true. Tem um expandUser aqui, isso aqui está ficando complicado, vamos criar uma variável snippetFile é igual ao s.path.extendUser. expandUser. Vamos ver se melhorou. Muito bem, está lá, colocou o e-mail, vou colocar o true aqui, funciona, muito bom, muito bom, vamos colocar agora o que mais que eu tinha posto lá, o site, está aí, é razoavelmente rápido, funciona bem, dá para usar isso aqui, bom, muito bem, muito bem, aí meus snippets, no próximo vídeo a gente vai fazer o seguinte, se eu colocar aqui um snippet desconhecido, então vou colocar aqui, por exemplo, um... oi, ele está parado sem fazer nada, eu vou mostrar uma janelinha perguntando, o que tem que ter nesse snippet aí, para a pessoa poder digitar ela mesma, beleza? Não perca o próximo vídeo, para não perder o próximo vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho se você ainda não fez isso, beleza? Se você já fez, conta para os seus amigos, compartilha esse vídeo, clica aí no compartilhar, manda na sua rede social predileta esse vídeo, para o pessoal ver o projeto que a gente está construindo aqui, legal? Valeu! E aí